Fala, galerinha! Opa, já tava nervoso aqui, né? Maurício aqui do canal do Maurício, né? Farmácia, baú musical, Masterchef, tudo tem direito de mais um pouco. Bem, hoje eu vou fazer uma livezinha do nosso karaokê da Xuxa, tá, pessoal? Chegou agora lacradinho, tá? Comprado pela Mola Xões Tisco, na qual compraram os direitos, né? O que eu não entendi também, porque a Globo não relançou esse disco, esse em CD da Xuxa, né? Que é a Globo Discos, né? Marca Globo Discos. Ela não relançou, ela fez todos os jogos da Xuxa, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e todos os outros em CD. Mas esse karaokê, que era o nosso xodó, né? Olha, vem com a luvazinha, vou abrir que tá no clássico, tá? Ela não lançou. Então, o que a Mola Xões Tisco fez? Comprou os direitos da Globo e fez. Então, pessoal, isso aqui não é handmade, tá? Não é pirata, não, tá? É original mesmo, tá? Aqui tá o certificadozinho do Bola Xões Tisco, tá? E aqui a nota fiscal. O CD custou R$54,90 e o frete foi mais caro que o CD. Eu sei que eu paguei mais de R$100,00, pessoal. Demorou bastante, porque eu comprei pra relançamento, então eu tava esperando chegar. Então, chegou pra mim ontem, né? E tá aqui pra vocês com essa luva muito bonita. E saiu mais de R$100,00. Caríssimo pra um disco, né? Pro CD. Porque CD, geralmente, você compra aí até de segunda mão R$5,00, R$10,00. Ou no máximo da loja R$20,00, né? Por aí, R$20,00 um CD. E hoje nem vende mais CD, né? Só pra gente que for... Aqui vem a lupazinha, a luva, né? Perdão, a luva. Vamos tirar aqui. A luva, muito legal. E aqui, o bolachão discos. Atrás não vem nada, né? E aqui o selo da bolachão discos. Aqui, eles botaram som livre. E o direito da bolachão discos. Em cima tem um númerozinho, que eu não sei. Tá aqui, o número tá aqui embaixo. Então, a luvação discos comprou os direitos, né? Pra poder fabricar esse disco. Porque é engraçado que algumas músicas aqui, né? São 14 músicas. Saiu, colocaram no disco da Xuxa. Primeiro disco, né? O show da Xuxa, que era um em CD. Em CD colocaram. Que é o... O Papai Noel dos Baixinhos, Estrela Via Natal, Parabéns da Xuxa, Beijinho, Beijinho. Engraçado que aqui ficaram pras últimas... Pras últimas aqui, ó. Beijinho, Beijinho de Corafaixa, 11. 12, Papai Noel, Parabéns da Xuxa. Estrela Via Natal, 13. E a 14, Papai Noel dos Baixinhos. No disco da Xuxa, o CD, no caso, né? O CD, ela tá nas primeiras. Mas no... Cara, aquele disco, que eu quero mostrar aqui pra vocês. Eu acho que esse aqui meu é o mais raro do mundo. Porque esse meu aqui, que ela coube discos. Que não é que ela são livre. Então, só a primeira tiragem aqui. O logotipo é diferente. E eu acho que o meu é o mais raro do mundo. Porque o meu ainda tem o microfone. Acho que pouquíssimas pessoas ainda tem o microfone desse início, tá? Eu até já mostrei no canal. Aqui veio um encarte, só com as letras, nada demais. E aqui o microfone que eu não desfiz até hoje, tá? E a bolachão discos, como eu falei. Aqui, ó. Estrela Guia Natal é a primeira música. Beijinho, beijinho. É a última música do lado A. Na segunda faixa do lado B. Na primeira faixa do lado B, Papai Noel dos Parabéns da Xuxa, né? E Papai Noel dos Baixinhos é a última do lado B. E aqui, no CD, no caso, a bolachão discos colocou a partir da décima primeira. Onze, doze, treze, que são, na verdade, 14 músicas, né? Então, vamos abrir aqui pra gente ver o CD por dentro. Muito legal. Fiquei um pouco triste porque a lupa é linda. Eu vou classificar pra ela não estragar. Podia ser igual o disco, né? Mas eles fizeram o tipo como a lupa faz, que atrás não tem nada. Aqui é o CD, tá? Como eu te falei, é original, tá? Não é fanpage. Aqueles fanpage, gente, é legal? Sim. Mas eu comprei e me arrependi. Por quê? A capa depois, conforme com o tempo, friagem, guardada, ela perde a coloração. Fica toda embaçada. E isso aqui do disco começa também a perder a cor. E como você bota no som do DVD pra tocar, ou no home theater, se você esquecer lá, já era. Tu quer tirar no outro dia, a cola que imprime sai toda, não pode lavar. Às vezes eu gosto de lavar com o sabor vermelho do meu CD. Não pode lavar aqui, sai a cor toda. E agarra no aparelho, tá? Às vezes você tem que abrir o aparelho de som pra tirar. Porque eu citei a garra lá dentro. Que essa cola esquenta dentro. Então, esse não. Esse é original, tá? Por isso que é caro. Vamos ver o encartezinho aqui. Que deve ser simples. Deve ser só as levas. Mas eles garantiram que viria o microfone da Xuxa, né? Que todo mundo assim propõe. Então, vamos ver agora aqui. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Ah, o microfone, tá? É pequenininho, mas é uma lembrança bem bacana. A gente já monta igual o disco, tá? No caso do disco, a gente tinha que recortar. Aqui ele já tá prontinho. Se você... Olha, fizeram direitinho, tá? Se você quiser até pintar. Mas eu não vou pintar. Não vou estragar. Bem, o encartezinho é simples que é só as músicas. Bem que podia vir alguns personagens, né? Mas não veio. Vem só as letras das músicas. Bem simples, né? Então, aqui tá a Espaquita. O Praga, o Xuxa, o Dengue. E esse aqui, eu esqueci o nome desse personagem aqui. A Xuxa é muito legal nessa televisão, né? Isso aqui conta como nós não faltarmos colégio, né? Meu pai teve que me botar pra estudar de tarde. Porque eu não ia pro colégio, mas não faltava pra ver o programa da Xuxa. Bem, se você gostou aí da nossa live, né? Aqui do Karaoke da Xuxa, original, tá? Espero que você dê o seu like, o seu joinha, o canal crescer. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Lembrando que o disco da Xuxa, eu não tenho só esse, tá? Eu tenho em seis. E eu vou sortear aqui pra vocês inscritos no canal, junto com o microfone. Não está vendo? Vai ser sortiado pra vocês. Então, basta só se inscrever no canal. Grande beijo e um abraço. Se você gostou, dê o seu like, o seu joinha, comente aqui embaixo. Se você também comprou o seu, tá esperando chegar a pena pro próximo disco. E a gente teve que ajudar meses até, enfim, chegar. O meu chegou ontem, no dia 2 de agosto de 2022. Eu comprei a máquina três meses atrás, esperando a nossa raridade chegar. Valeu!